Em comemoração aos 59 anos de emancipação política, o município de Jussara realizou um grande jogo de futebol no estádio municipal Capitão Luiz Bompeixe. Seleção Master de Jussara versus Seleção Brasileira de Master. Acho que é o terceiro ano já que eu compareço aqui e sempre fomos bem tratados. Isso é importante, né? Importante. O Master está muito tempo junto, joga junto. Quando não é seleção, é o Corinthians, é a seleção paulista. Isso é legal. É um momento legal, né? Essa confraternização, onde você reúne vários jogadores, né? Que jogaram em outras equipes também. Então isso faz com que a gente cresça espiritualmente, né? Como homem, como pai de família, né? Um respeitando o outro. Porque hoje está todo mundo meio barrigudinho, né? Então, mas dentro de campo a rivalidade existe, ninguém gosta de perder, mas o importante é essa festa, essa confraternização. Fazia 35 anos que eu não entrava nesse campo. 35 anos atrás. Então, um prazer muito grande, está muito bonito o gramado, a cidade está maravilhosa. O prefeito está de parabéns, está promovendo bem a cidade. É isso que nós precisamos. De gente que se dedique, que faça alguma coisa pelo povo que está em casa. Ontem, né? Uma festa maravilhosa e hoje a gente encerramos. O pracar não foi aquilo, né? O esperado. Corri um pouquinho ainda, matei a saudade. Mas o que importa? Eu trouxe aí grandes feras, grandes nomes aí, né? Birubiro, João Paulo, Zenon, Tupanzinho. São pessoas que, as pessoas aquilo que viu, só pela TV. E hoje eu trago ao vivo aí, para as pessoas terem a oportunidade de estar conhecendo essas pessoas pessoalmente. E hoje eu trago ao vivo.